Eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Não há o que temer, Ele está no controle de todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós cramamos, meu Pai, nesta manhã. Cramamos, meu Pai, pela Tua vinda, nós cramamos pela nossa reunião com o Senhor. Tua igreja cranga, mara, nata, a hora vem, Senhor Jesus. Visita o Teu povo, Senhor. Abençoe, meu Pai, cada um dos Teus servos que fazem parte desta campanha. Jesus Cristo, venha nos buscar. Abençoa aqueles que estão em eminência. Abençoa as autoridades constituídas, meu Pai, as autoridades civis, militares, eclesiásticas. Dá vitória a cada um, meu Pai, do Teu povo, Senhor. Abençoa a nossa nação. Repreenda, meu Pai, todo espírito de guerra sobre a nossa nação. Todo espírito de morte, de desavença, meu Pai, de destruição. Repreenda, meu Pai, tem de misericórdia toda ganância do ser humano, meu Pai. Repreenda, meu Pai. Ó Deus, visita o Teu povo, Senhor. Tem de misericórdia de nós. Nós estamos aqui na Tua presença. Nós estamos cramando, meu Pai, pela Tua vinda. Nós estamos cramando, meu Pai, pelo nosso... O Teu retorno para estar conosco, meu Pai. Tua igreja crama, meu Pai, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, tem de misericórdia de nós. Visita, meu Pai, o Teu povo. Nossos irmãos que têm nos ajudado no projeto Pão e Salvação. Que o Senhor venha multiplicar para cada um. Que o Senhor venha dar a vitória, meu Pai. Nossos irmãos que fazem parte do canal João Peixoto, canal Uri Deni Peixoto. Canal Viva com Deus. Pai, dá a vitória ao Teu povo, Senhor. Tu está, meu Pai, no controle, no comando de todas as coisas, meu Pai. Ó Deus, nos ajude a vencer esses dias turbulentos. Nos ajude a vencer esses dias difíceis, meu Pai. Tem de misericórdia de nós. Tua igreja precisa, meu Pai, da Tua ajuda. Nós precisamos da Tua misericórdia, meu Pai. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Tua igreja crama, meu Pai. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus.